Muitos estados e municípios brasileiros revogaram seus pontos facultativos e cancelaram suas festas e desfiles de carnaval devido à pandemia de covid-19. Apesar disso, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, informa que, de acordo com a resolução do Banco Central, o calendário de feriados bancários está mantido e, nos dias 15, 16, segunda e terça-feira de carnaval, não haverá atendimento ao público nas agências. Na quarta-feira de cinzas, dia 17, o início do expediente será às 12 horas, com encerramento, em horário normal de fechamento das agências. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santaferra.